Foram os moradores ali do bairro da Pedreira que acionaram o SIOP e que aí ligou para o Batalhão de Polícia Ambiental. Esse jacaré estava no canal da Visconde, entre a Travessa do Chaco e a Avenida Duque de Caxias. O animal estava em boas condições de saúde e já foi devolvido ao seu habitat natural. A equipe do BPA conseguiu capturar esse animal que, de acordo com os moradores, já teria aparecido no local muitas outras vezes. Essas pessoas denunciaram que algumas outras estavam jogando pedras no animal depois de o terem visto. Inclusive, nós fomos uma vez lá para tentar fazer a reportagem e ajudar a polícia a capturar o animal. Inclusive, ele tinha até apelido. Ele se chama Juninho. Ele era conhecido como Juninho ali pelos moradores, mas infelizmente algumas pessoas estavam agredindo, bachucando o animal. Então, foi necessário fazer esse resgate e agora ele está na casa dele.